Puta, eu assim, acho que de todas aí, de todas as coisas que eu aprendi na minha vida como explicador, estudando um pouco, foi a humildade. Não sei bosta nenhuma sobre nada. Nossa, a minha ignorância, ela transpira. Ela é absurda. Eu não sei nada sobre nada. E quando você lê lá Sócrates, eu escrevi um livrinho sobre Sócrates, virei um puta fã. Sabe aquela coisa, se você pudesse voltar no tempo e tal? Sócrates, Sócrates. Saí do lado dele, encontrando os caras. E aí? Ah, aquele filha da puta, aquele cara só faz bosta. Ah, então ele tem um comportamento indevido? Porra, é um puta de um canalha, de um escroto? Ah, entendi. Então, se você tem certeza que ele age escrotamente? Certeza absoluta que ele age escrotamente. Então, poderíamos dizer que ele age injustamente? Claro que ele age injustamente. Então, eu acho que você deve saber o que é a justiça, não? Aí o cara olha, só, lógico que eu sei o que é a justiça. Puta, então me conta, cara, porque eu não tenho a mais puta ideia do que é a justiça. Deixa eu ver se eu anoto, né? Aí é aquele constrangimento. Aí o cara chega e fala, não sei o que é a justiça. Bom, se você não sabe o que é a justiça, como é que você pode ter certeza que o cara é tão escroto assim? E aí, os caras, viado do caralho, eu vou quebrar esse cara, velho. Tu quer escroto? Então, fiquei um puta fã e aí, essa é um pouco a ideia, quer dizer, vamos botar o pé no chão. A gente não sabe nada, né? A ciência, o que é a ciência, se não um conjunto de discursos prontos para serem desmascarados, para serem falseados, para serem colocados à prova, para serem submetidos à transformação. Então, pô, se o cientista já chegou nesse patamar de humildade, de definir a ciência pela sua falsiabilidade, por que que, por que que, em outras áreas de humanidades, não teríamos a mesma humildade de dizer, olha, né? Eu tô dizendo aqui uns negócios e tal, e bacana, e pá, 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 mas, né? E aí, o cara levanta, o aluno vira e diz, senhor, mas o que que o senhor acha? Velho, vamos fazer o seguinte, a gente acaba a aula, a gente vai ali na, na, na tia Zika, e aí a gente pede lá um negócio e aí eu te conto o que eu acho. Mas eu não vou usar a cátedra para te dizer o que eu acho que você pode entender errado. Você pode entender assim, Kant disse isso, Nietzsche disse isso, Schopenhauer disse isso, e o professor Clóvis disse isso. Velho, não põe, né? Não tá, não joga no mesmo jogo, né? Não é mesmo a divisão, é mais ou menos, sei lá, é você botar o Barcelona, né? Real Madrid, Bayern de Munique e o 15 de Jaú, né? Vamos fazer um torneio de quatro e tal? Não, né? Então, eu vou te dizer o que que eu acho, essa é a minha preferência, tá? Quer dizer, eu acho, sei lá, que o pensamento atomista é muito legal, eu acho que Epicuro é um puta sábio, eu acho que Spinoza é um cara incrível, eu acho que, né? Então, sei lá, eu simpatizo com isso, mas eu não tenho a menor ideia se isso aí é mais pertinente do que aquilo, a menor ideia. Eu me limito a tentar explicar para você o que eles quiseram comunicar, ponto final.